A campanha acontece em todo o Brasil, mas aqui em Goiás, uma das ações está acontecendo em Anápolis. É a entrega, a distribuição de vários alimentos que foram arrecadados em várias cidades aqui do Estado e que vão para sete instituições. São alimentos que serão doados a essas instituições. Esse trabalho da Polícia Federal, essa semana, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada Marcela Rodrigues, ela é superintendente da Polícia Federal aqui do Estado. Doutora Marcela, que campanha é essa? Porque, na realidade, é uma campanha que acontece a semana inteira, mas ela tem várias ações, não é isso? Exatamente. Nós estamos na semana da campanha de política nacional contra as drogas, com o tema Unidos pela Vida, é uma campanha organizada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, juntamente com o Ministério da Cidadania. A Polícia Federal integra a campanha, cumprindo o seu papel constitucional de prevenção e repressão ao tráfico de drogas, com o tema PF e você contra as drogas, Polícia Federal e você contra as drogas, fazendo alusão à necessidade de parceria que já tem sido realizada entre a Polícia Federal e a sociedade. A campanha acontece todos os anos, mas esta ação específica vai para instituições aqui do Estado. A gente tem quase seis toneladas de alimentos que vocês arrecadaram. E arrecadaram como? Foi o apoio da sociedade mesmo? Exatamente. Nós temos que agradecer a parceria de toda a sociedade goiana, com destaque para os anapolinos que colaboraram, trouxeram, engajaram na campanha, no projeto, e conseguimos arrecadar quase seis toneladas de alimentos que serão distribuídos para sete instituições. Quando a gente vê essas viaturas lotadas, a gente vê aí a força da população que ajudou numa campanha como essa, né? Quase seis toneladas de alimentos que foram arrecadadas em quase duas semanas. E vão atender agora aí sete instituições, quatro aqui de Anápolis e outras três em outras cidades aqui do Estado. Vou falar agora com o coordenador do GEPRED, que é o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Coordenador regional do programa, um programa que faz um trabalho brilhante. Inclusive, eu queria já saber se nessa época de pandemia, se o consumo, se as apreensões acabaram aumentando também de drogas. Realmente houve um aumento substancial nas apreensões de drogas durante a pandemia. Alguns fatores contribuem para isso. A ansiedade, o ócio e também algumas ações de cooperação internacional que não foram realizadas tendo em vista esse fator, que é a não aglomeração. Então, deixou-se de ser realizadas algumas ações internacionais, como por exemplo, a erradicação de maconha no Paraguai. Devido à pandemia, essa restrição de movimentação, não pudemos realizar essa ação, o que contribuiu, sobremaneiramente, para o aumento das apreensões no país. Agora a gente vê uma ação como essa, essa específica da arrecadação de alimentos, e a gente percebe o quanto teve ajuda da população. As pessoas ajudando, doando alimentos para quem precisa. Qual é a outra forma que a população pode ajudar também no combate às drogas? Tem alguma outra ação que a população pode fazer para ajudar nesse combate, ajudar também a Polícia Federal? É a conscientização, né? A conscientização dos malefícios que a droga traz para a pessoa, como indivíduo, não só como indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Essa replicação dessas informações que a Polícia Federal sempre traz às comunidades é uma forma importante de ajudar no combate e na prevenção ao uso indevido de drogas.